Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e estou sendo questionado por vários amigos, inscritos, colaboradores perguntando, Alex, o Renda Brasil realmente vai começar em setembro e como será a forma de pagamento? Vai ser através do cartão, vai usar a ferramenta que o governo federal está aí liberando, os pagamentos nesse momento através do aplicativo Caixa Tem, inclusive dando muita dor de cabeça a muitos brasileiros, vai ser usado os dois, caso de emergência o cartão estará sempre aí à sua disposição, enfim, nesse vídeo vou tirar suas dúvidas, tá? A partir de agora, então aumenta aí o volume, se bora com os detalhes, com muito mais para você aqui no nosso canal, Alex Silva Silva. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação para você, deixando você à paz de tudo, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal de contas você e eu, nós somos mais que vencedores. E aí, está tudo bem com você? Como é que está a sua família? Está bem? Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, não é verdade? Essa é a proposta do nosso canal, viu? Informar, aqui a gente traz todas as informações para você, tudo aqui é gratuito, as informações de forma 0800, não cobro nada por isso. A única coisa que eu peço a você é a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha, é importante você fazer isso agora, nesse momento, porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, faz isso agora, dá uma moralzinha a esse vídeo que está apenas começando, tá bom? Já desse outro lado aqui, é para você que está nos visitando pela primeira vez, alguém lhe indicou, você procurou e achou, então seja bem-vindo, está vendo aqui o nome escreveste, está cá de vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, para quê? Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. E aí, Alex, como fica? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar aqui do Renda Brasil, o Renda Brasil será o programa aposta do governo federal. Bolsonaro quer porque quer tirar o Bolsa Família, porque, segundo o próprio governo, atribui o Bolsa Família a governos anteriores, a Dilma Rousseff, a Lula, enfim, e aí ele quer tirar esse rótulo e colocar o seu novo programa, a sua imagem, que será o Renda Brasil, tá? Segundo o ministro Paulo Guedes, os valores serão maiores, bem melhores. Em média, aumentará R$ 100, tá? Então, valores estão sendo discutidos, valores estão sendo definidos. O governo defende, nesse momento, R$ 300, porém, há parlamentares que defendem o valor maior, ou seja, R$ 522, afinal de contas, qual vai ser o valor? R$ 250, R$ 300, R$ 522? Estão em debate, ainda em debate e nas próximas semanas será definido. Por que nas próximas semanas, Alex, e não hoje? Pessoal, segundo o ministro Paulo Guedes, que é do responsável pela pasta da economia, ele já quer lançar esse programa no início do mês de agosto, tá? Quer lançar, ou seja, deixar conhecimento de todas as regras, como será a classificação, enfim. Ele quer aproveitar a volta de todos os parlamentares, porque o Congresso estará voltando, né? Voltando aí a trabalhar presencialmente, devido a esse problema que o mundo está enfrentando, os parlamentares estão fazendo aí os trabalhos online, tá? Então, a maioria voltará a partir do dia 14 de agosto. E aí ele quer aproveitar essa data para lançar, deixar ao conhecimento do público todas as regras, os valores, como vai ser a forma de pagamento, tá? E para poder vigorar, a previsão é, depois que pagar a quinta parcela do auxílio emergencial. Terminou de pagar a quinta parcela do auxílio emergencial, previsto lá para o mês de agosto, terminou agosto, então já vai entrar em setembro com o auxílio do Renda Brasil. Porém, trabalha-se também sobre a questão do atraso, porque, como não chegou ao denominador comum, de qual será o valor, tá? Então, possa ser que haja um atraso. Pensando nisso, o presidente Bolsonaro fala várias, diversas vezes, principalmente nas suas lives. Se não chegar num acordo, os valores do Renda Brasil, até o mês de agosto ou setembro, a gente vai, provavelmente, liberar o 10 terceiro a todos os beneficiários do Bolsa Família, tá? Enquanto desenrola, enquanto resolve esse problema dos valores do Renda Brasil. Então, é o plano B, ok? E sobre a forma de pagamento? Bem, o Congresso debate várias formas para poder resolver essa questão. O presidente da Caixa Econômica Federal já falou, inclusive, que o aplicativo Caixa Tem chegou para ser uma ferramenta para fazer o intermédio entre a Caixa Econômica e o seu funcionário, o melhor entre o brasileiro que está precisando de fazer saques de FGTS, inclusive, foram alterados agora, antigamente, quem recebia FGTS ia presencialmente, hoje, já recebe via Caixa Tem. O auxílio emergencial, pagamento liberado pelo Caixa Tem, tá? E agora, é uma possibilidade, sim, de usar o Caixa Tem também para pagar o novo programa Renda Brasil. E se em dezembro der uma pane, por exemplo, como ficaria? O cartão do Bolsa Família não vai servir mais? Como eles querem tirar tudo do Bolsa Família, ou seja, querem tirar o nome Bolsa Família, querem incorporar o Renda Brasil, então, esse cartão do Bolsa Família, provavelmente, vai ser um novo cartão. Tudo novo. Cartão novo do Renda Brasil. O aplicativo do Caixa Tem também poderá, também, ser uma ferramenta para pagar o Renda Brasil. Então, será essa forma. O governo, através do próprio ministro João de Lorizone, ele, inclusive, fala que essas ferramentas chegaram e estão sendo úteis demais, no caso, o Caixa Tem, tá? O aplicativo Caixa Tem, então, vai servir para pagar o Renda Brasil. E o cartão, também, principalmente, as pessoas que moram mais distantes e não têm internet. Então, uma pessoa que não tem internet, como vai usar o aplicativo Caixa Tem? Uma pessoa que mora no interior, uma pessoa que não tem contato com a internet. Então, para poder ir à casa lotérica, vai ser necessário, sim, o uso desse cartão, que vai ser o cartão Renda Brasil. Então, isso, palavras do próprio ministro, do ministro João de Lorizone. A ferramenta, o Caixa Tem, será muito útil, está sendo muito útil, vai ser, sim, também, para pagar o Renda Brasil. E o cartão não terá o seu fim, justamente, para esse tipo de público, quem não tem, que não tem internet, que não tem contato online. Então, vai servir, também, esse cartão para essas pessoas. Então, a expectativa é que sejam utilizados os dois. Tanto o aplicativo, o Caixa Tem, quanto o cartão, o novo cartão Renda Brasil. E os cartões Bolsa Família vão deixar de existir? Com toda certeza. O ministro também falou, se a gente está rotulando, tirando esse programa Bolsa Família, para colocar o novo programa, que é a aposta do Bolsonaro, para quem está usando o cartão antigo do Bolsa Família? Vai ser novo. Cartão Renda Brasil, aplicativo Caixa Tem, enfim. Então, essas são palavras do próprio ministro João de Lorizone, do ministro, o ministro que é responsável pela pasta da cidadania, que engloba todos esses programas sociais, como Bolsa Família, auxílio emergencial, enfim. Tá bom? Então, fica claro. Você que me perguntou sobre isso, está dada a resposta. Inclusive, o coincidentemente, o ministro, o Onze Lorizone, vinha dando a entrevista a respeito em rádios gaúchas, e foi questionado sobre isso. Ele aproveitou e disse, a gente vai fazer tudo novo. E o que está sendo bom, como o Caixa Tem, continua. E as pessoas que não têm contato, não têm internet, têm que ter uma ferramenta. E a ferramenta seria o quê? O cartão novo Renda Brasil. Tá bom? Muito bem. Ó, compartilha esse vídeo. Compartilha. Pega esse vídeo e compartilha aí no seu grupo, que você participou no WhatsApp. Você participa de algum grupo também no Facebook? Compartilha lá, tá? Muita gente ainda tem curiosidade de saber como vai ser essa forma de pagamento. Você vai usar o aplicativo Caixa Tem, você vai usar o cartão Renda Brasil. os dois, segundo o ministro do Único. Então, compartilha, tá bom? Ó, estou também lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva, se você quiser ser meu amigo, está na minha lista de contatos, vai lá no Instagram. Blog Alex Silva, inclusive, muita, mas muita gente está tirando suas dúvidas lá, tá? Blog Alex Silva, vai lá. Pessoal, um grande abraço. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.